Daí rapaziada, bom dia, bem-vindo ao meu canal, vamos começar o vídeo. Hoje nós estamos começando um vídeo um pouco diferente, tá? Jeff, curiosidade de abaixar o rádio aqui, senão já vai dar direitos doutorais. Mano, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Meu C4, eu tenho um C4 2.0, tem uns vídeos anteriores a eles aí embaixo, vou tentar deixar no card aí pra vocês, certo? Vamos pegar a pista aqui agora, voltar pra casa. Tive que vir aqui em Maringá, né, mano? Vocês sabem que eu tô em empresa de lanche na cidade de Mandaguaçu e tô voltando pra Mandaguaçu. Mano, vamos esperar aqui e tal, trânsito danado. Seguinte, mano, esse meu carro aqui, quando ele esquentava, velho, o que que acontecia? Quando ele tava frio, o que que aconteceu? O que que acontecia? Quem tá com problema aí no C4 aí, pode ser que resolva. Ele na terceira, quando ele tava meio frio, eu pegava a pista, ele ia lá, eu passava a primeira, passava a segunda e na quarta, mano, na quarta, ele ia pra quarta e daqui a pouco ele reduzia pra terceira, entrava em modo de serviço, certo? Aí eu já não aguentava mais, aí tinha que parar o carro. Se isso tá acontecendo com você, fica a dica. Eu tinha que parar o carro, apanhar no pé e funcionar o carro pra ele ir de novo, até esquentar. Aí esquentava, parava. Aí eu fui fazer um orçamento em dois lugares que mexe com o câmbio. Fica a Flávia, você vai gastar uns seis pau aí que sairia problema no câmbio, bababá, bruru. Eu vi uns vídeos relacionados a câmbio do C4. Vi lá que se você trocasse selenóide e óleo, pode ser que poderia ser só problema de pressão. Então, realmente, meu carro tá com duzentos mil, não sei se vai dar pra vocês verem aí, duzentos mil e mil km, certo? Então, ele praticamente, em troca de óleo, não sei se teve. Por quê? Porque é o seguinte, mano. Olha os caras brigando aí no trânsito. Porque é o seguinte, mano. Então tava acontecendo isso, meu carro, ele reduzia, ele reduzia, certo, mano? E tinha que parar o carro pra voltar ao normal. Aí, o que eu fiz, velho? Como eu sou curioso, eu gosto de mexer com essas coisas. Eu tirei o cárter do câmbio, esgotei o óleo por baixo, certo? Que eu vou mostrar pra vocês aí. Esgotei o óleo, correto? Correto. Esgotei tudo o óleo. Tirei o corpo de válvula, que é muito fácil, não tem segredo, certo? Vou explicar pra vocês também. Muito fácil, não tem segredo. Fui ver a selenóide. Uma selenóide era de 2008. E a outra selenóide, as duas selenóides de pressão, tá? Era de 2016. Resumindo, então esse carro foi aberto o câmbio dele em 2016. E foi trocado essa selenóide. Não sei se foi feito o câmbio, mas foi trocada a selenóide, correto? Correto. Foi trocado. Tá. Aí eu levei pra testar a selenóide, tá? Tirei a selenóide do corpo de válvula ali. Daqui é muito fácil tirar o corpo de válvula. Esgotei tudo o óleo. Beleza. Levei lá. O cara testou, ó, mano. Só esse selenóide tá boa. Resumindo, o óleo parecia um piche. Eu acho que a última vez que trocaram óleo desse câmbio, desse carro, foi em 2016. Só que o carro não dava tranco. Tô andando com o carro agora, ó. Cês tá vendo? Em quarta marcha, 100 por hora. Andando com o carro média 7.4. No álcool, com o ar ligado, certo? Tô com o ar ligado no carro. Então, mano, o C4 virou outro carro, mano. Continua passando as marchas suave. Acabou o problema de serviço. Só que eu vou ter que levar ele agora no lugar especializado. Fiz isso em casa, tá? Paguei 329, só comprei 10 vezes no cartão o óleo dele. Que é um óleo que, se você vai num lugar que vende óleo, os caras vão condenar. Falar que o óleo não presta e blá blá blá, só com o óleo específico. Ele é feito pra GM. Só que funcionou filé no C4. Tô usando, não ia comprar o óleo original que custou e da cara, certo, mano? De mil reais pra trocar o óleo, eu gastei 360 reais, certo? Fiz o trampo em casa, ficou legal. Agora eu vou levar o carro pra resetar, né, mano? Que ele fica com falha no sistema do câmbio. Vou levar pra resetar no lugar lá. Eu pago pro cara resetar pra mim. Às vezes o cara nem vai querer cobrar também. Aí, mano, tô em quarta marcha, andando faz tempo com o carro, certo? E o carro parou. Vou mostrar pra vocês que óleo que eu usei. Vou apanhar aqui embaixo, aqui ó, o óleo, a marca, certo? Que foi usada no meu C4. Mano, ficou filé. Tô agora aqui, ó, sentindo a minha casa, mano, certo? Vim e tô voltando, não deu mais problema. Recomendo vocês fazerem a troca. Vou ensinar passo a passo o que eu usei pra fazer a troca. Não vou mostrar, porque eu não fiz vídeo desmontando e nem montando. Mas não tem segredo. Você que tem vontade, você que gosta de mexer, recomendo, mano, faça. Antes de você mandar fazer seu câmbio, começou a entrar em moda emergência, caindo pra terceira, faça isso, mano. Pode ser óleo ruim, pode ser serenoide. No caso, minhas duas serenoides, tava ótima, levei pra testar. Tava ótima esse serenoide funcionando. Então, resumindo, foi o óleo. Mas eu vou dar mais umas dicas em referente a essa troca de óleo que eu fiz em casa, beleza? Então, já deixa o seu like, se inscreve aí no meu canal, que sempre tem umas dicas da hora. Tem caça a mistério, tem trollagem. Aqui é o canal Diversidade Pura, porque é Jeff Curiosidade, mano. Então, já eu volto com vocês, beleza? Aqui, certo? Então, vamos lá, explicar bem rápido aqui, pra que vocês possam entender. Deixa eu tirar essa parada aqui. É o seguinte, mano, isso aqui é o filtro do ar, tá solto ali. Ó, o que vocês vão arrancar? Eu ia pegar uma chave fenda ali, mas não vai ser na exceção. Depois que vocês tirarem o óleo, esgotarem o óleo, vocês vão remover essa tampa aqui, certo? Se vocês quiserem remover também, tá? Eu removi essa tampa, vou falar o que eu fiz, não o que vocês têm que fazer. Eu removi essa tampa, tirei os parafusos ali, que são, na verdade, são quatro parafusos dessa tampa aqui, certo? Tirei, limpei o zima que vai nela, um ziminha que vai pra tirar tudo a gruginagem, que ele tava meio gruginado mesmo. Tá um pouco gasto o câmbio, né, mano? Devido ao tempo de uso. Eu tirei, limpei. Tá, arranquei essa tampa, arranquei o corpo de válvula que vai lá. Também com os parafusos que segura também. Tem vídeo relacionado a ele, se você procurar aí no YouTube, vai ter vídeo também. O cara desmontando isso aqui, muito fácil. Você desmontou e tal, você vai arrancar o chicote dele com muito cuidado. Ele tem vários chicotes, tem um lá embaixo também, que é vários pruguinhos. Você vai arrancar com muito cuidado, vai tirar o corpo de válvula, vai arrancar. Tem a posição também, tem vídeo aí no YouTube também, relacionado à posição. Tá da alavanca, de você engatar a marcha, primeira, segunda e tal. Tem isso passo a passo. Foi o que eu vi aí. Então, eu estou recomendando a vocês, se vocês quiserem, desmontar isso aqui. Você pode desmontar também e não precisa tirar o corpo de válvula também. Só que daí não tem como você testar selenoide sem você arrancar o corpo de válvula, certo? Você tira, tá? O corpo de válvula, limpa, lava com tina, água rasa ou óleo diesel. Porque se quiser lavar, sei lá, lavou, ele vai limpar, certo? Aí eu deixei o quê? Eu deixei esse carro descansando, tá? Por uns três dias, três dias, quatro dias, já eu coloco isso aqui. Uns três dias, quatro dias. O óleo, o que o óleo? Aquele óleo que saiu, saiu o óleo, mas fica muito o óleo ainda no câmbio. Eu deixei lá, então foi escorrendo, ficou no meio da rua, né? Então foi escorrendo o óleo com o tempo. Aí, no terceiro dia, eu peguei o que eu fiz. Fui funcionar o carro com aquilo lá desmontado. Eu funcionei, não quer dizer que vocês têm que fazer. Funcionei, guspiu um monte de borra preta. Guspiu um monte de borra preta pelo câmbio. Guspiu, tá? Eu dei um tempo, eu esperei mal um dia. Aquele óleo descer duro e, enquanto isso, eu ia limpando ali embaixo. Certo? Agora, se vocês quiserem fazer na hora, aí vocês vão gastar mais óleo. Certo? E aí, depois, dei partida de novo. Ele soltou mal um pouco. Aí, chegou uma hora que já não tinha mais óleo. Ah, mas estraga o câmbio? Pode ser que estraga. Mas não quer dizer que o meu estragou. E eu estou falando para vocês, mais uma vez, o que foi que eu fiz. Tá? Vocês não podem, se vocês quiserem fazer, eu estou dando uma dica. Depois ali, vai um parafusinho aqui, ó. Que é o mesmo. Olha lá, uma vez eu consigo... Olha lá, ele lá. Aquele parafusinho lá, ó. Ali, ó. Tá vendo, ó. Tá com o meu dedo? Que é igual, ele é igual, o que vai embaixo no cárter do câmbio. Eu soltei ali para colocar. Qual que foi a ferramenta que eu usei? Eu comprei um isotônico, certo? Aqueles que vem com piquinho. Pegar uma manguerinha de chuveiro, cortei. Fiz esse trampo aqui, ó. Certo? Para colocar o óleo. Depois, fechei tudo. Depois que eu limpei tudo, fechei o câmbio, certo? Fechei o câmbio. Correto? Ali é a parte que eu tirei. Compretei com 4,5 litros. Foi esse óleo que eu usei, mano. Da Volvoline, que é o mais barato que tem. Que eu falei, mano, se o câmbio estiver fudido. Eu não vou usar um óleo de marca num câmbio. Se o câmbio estiver fudido, ele vai fuder mais. Eu vou gastar dinheiro à toa. Comprei esse óleo, recomendado lá. Vou deixar o card aí. Comprei no site que vocês já conhecem aí. Do site do Luga Amarelinho. É o Dexron 6, né? É isso, né? Full sintético. Tá o mais barato que tem recomendado, tá? Ele aqui recomendado em NGM. Ainda, o que eu tenho que fazer agora? Mandar resetar o sistema. Ó, tá passando uma propaganda aqui, mano. Deixa eu dar um pause aqui. Então, rapaziada. Tô na rua, tá passando propaganda. Então é o seguinte, voltando. Então eu vou ter que resetar o sistema. E terminar de completar. Porque eu preciso de um elevador pra terminar. Depois que eu coloquei 4,5 litros desse óleo aqui. Que não vai mais que isso, tá ligado? Eu peguei mesmo ele no cavalete. Que eu usei dois cavaletes. Ficou a frente meio dessa forma aqui. Ele tem que ficar retinho, né? Deu uma esgotada no que tinha que esgotar lá. Tem um aparado, um fio trinco. E entra lá dentro do óleo que você tira. Além de você tirar aquela tampinha que desce aquele óleo. Você vai tirar aquela outra tampinha. Que é um pinão. Igual o meu dedo aqui. Que vai lá em cima, certo? Que chama medidor nível de óleo. Beleza? Você arranca ali e vai escorrer mais óleo. Certo? Então o que aconteceu? Você não vai arrancar. Depois que você completou, você vai tirar só a tampinha de baixo. A de cima você vai colocar e não vai tirar mais. Então o carro ficou excelente. Vocês viram o vídeo aí. No começo das dicas. Vocês já viram o vídeo andando com o carro. O carro ficou excelente. Ficou 10. Não precisou fazer o câmbio. Não precisou gastar 6 mil reais. Certo? O carro ficou excelente. E eu usei esse óleo. Esse óleo não é original. Que é recomendado para a linha GM. Que tem especificações dele. Só que lá no dado. Ele é recomendado. E é o mais vendido. Esse óleo aí. Volveline. Daqui uns 30 mil km. Eu já troco de novo. Certo? Porque vai dar mais aquela limpada. Quando der uns 30 mil km. Se eu tiver com o carrinho. Eu troco de novo. Porque não é caro, mano. Isso dá para fazer a trampinha. Que dá para fazer em casa. Cambinha L4. Fácil demais de mexer. Certo? Tem vídeo aí. Recomendo que vocês procurem vídeo. O cara desmontando ali. Se ele estiver achando que é a sua válvula. Porque pode ser válvula também, tá? Não vai caindo na landainha de mecânico. Não, velho. Porque eu vou falar para você. Mecânico, pedreiro. Os caras é foda, mano. Tá? O tal do mecânico e o pedreiro é foda. Tá ligado? Os caras querem fazer tudo certinho. Tudo correto. É na onde que você só toma na... Entendeu? Então, galera. É isso a dica. O que eu usei foi esse filtro. Com essa mangueirinha, certo? Coloquei ela lá. Assim, ó. Deixei aqui, ó. Mogueirinha ficou lá. Deixei aqui. Foi encheu de óleo de pouquinho. Tá até hoje pronta aqui, né? Vou deixar ela assim montada. Se um dia eu precisar, né? Precisa colocar mais um pouco. Tem mais um pouco aqui. Me sobrou ainda... Sobrou 400ml de óleo, tá? Como esse óleo é caro. É assim. Dos mais caros é o mais barato, tá? É da Wolverine. É um óleo muito bom. Certo? É um óleo vermelho. O que eles colocam aqui é um óleo amarelo. Mas isso não tem nada a ver, velho. Não tem nada a ver. Usei e já era. Isso aqui é um paralelo ao original, certo? Usei, tá funcionando. O carro tá excelente, graças a Deus. Então já deixa seu like, se inscreve no meu canal aí, beleza? E comente o que vocês acham. A gente grava outro vídeo relacionado ao C4. C4 feito aí, ó. Trocado óleo por mim. Não precisa economizar. É uma economia de quase 800 reais. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa